A gente passa a vida gastando saúde pra conseguir dinheiro, depois a gente gasta dinheiro todo pra recuperar a saúde perdida. Morre como se não tivesse vivido. Ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva, negão. Por isso que se chama presente, não é mesmo? Presente de Deus. Aproveita, velho. E o tempo, quando a gente fala disso, ele é agora. Porque não tem o amanhã. O amanhã só existe na sua cabeça. O passado só existe na sua cabeça.